Música Hoje é o dia 27 de outubro e é o dia do engenheiro agrícola. Em 1939, o presidente Getúlio Vargas criou o Departamento de Imprensa e Propaganda, o DIP, para promover o Estado Novo e censurar os meios de comunicação. Foi uma época muito difícil para a liberdade de expressão aqui no Brasil. Em 1951, ocorreu a primeira utilização da radioterapia em um paciente. Ela foi feita através de uma bomba de cobalto. A radioterapia é utilizada no tratamento de câncer e, por muitas vezes, é feita de forma conjunta com a quimioterapia. Em 1978, a justiça responsabilizou, de forma unânime, o governo pela morte do jornalista Vladimir Herzog. Em outubro de 1975, ele havia sido preso por agentes do DOICOD e aparecido morto horas mais tarde. O DOICOD era o destacamento de operações de informação, centro de operações de defesa interna. Ele foi um órgão subordinado ao Exército de Inteligência e Repressão do governo brasileiro, durante o regime inaugurado com o golpe militar de 1964. Em 1988, o filme ET, o extraterrestre, de Steven Spielberg, foi lançado em vídeo, depois de bater recordes na bilheteria do cinema e transformar e alegrar a vida de muita gente. A CIDADE NO BRASIL